O senhor tem vindo muito aqui na loja ou não? Muito, muito. O que o senhor está achando da loja do menino aí? Está boa? Movimentada? Está vendendo bem, graças a Deus. Está vendendo bem? O senhor acha que está vendendo bem? A época está propício a isso, né? Ótimo, ótimo. E o que o senhor acha daquela estrada ali, andar com aquela moto ali? A estrada que proponha ser é a sua cara. É. É a sua cara. Porque ultimamente eu não tenho moto, né? É a sua cara porque eu não tenho moto, viu? É a sua cara porque só tem ela, não tem outra. É? Que horror. Beleza, filho. Vai com Deus. Bom conselho que o senhor me deu.